E aí pessoal, beleza? Aqui fala Guilherme, que é o Tiducan, o pior gamer do mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo da nossa série de Ultimate Team, meninada Isso mesmo galera, mais uma vez a nossa série de UT, pessoal E galera, é o seguinte, já vamos no pique aqui pra próxima partida, né galera A gente tem aqui a difícil tarefa de continuar na primeira divisão, a gente tá com 10 pontos no momento Precisamos vencer uma e empatar a outra, galera E aí a gente já consegue se manter na primeira divisão, que é o que a gente quer no momento, pessoal Beleza? Nada mais do que isto, beleza? Então vamos já no pique pro primeiro jogo, galera Se puder já deixa o teu like, o teu gostei e vamos lá pra primeira partida Então tá galera, o adversário foi encontrado, tá aí o time deles Olha, começamos pegando um cara como o Ibrahimovic e o Lacazette de Maria na frente O que pode ser bem difícil pra nós, galera Mas a gente tem que manter a cabeça erguida e ir pro jogo com âmbito de vitória, galera Então vamos lá, vamos nessa pro primeiro jogo de KC Stadion Vamos lá, a bola sai conosco, bola rolando valendo aí a primeira partida do vídeo de hoje, galera Se a gente vencer, vamos ficar a um pontinho aí da primeira temporada De continuar a primeira divisão, galera Olha só, galera O Juiz me marca a pênalti, véio Não tem nem replay do lance, galera Inacreditável, véio Inacreditável, véio Esse é o Rodrigues, cruzamento feito, Benzema tentou A bola voltou no Neymar Como que tava selecionado o acabadinho aí, mano Inacreditável, por que que não deu pênalti ali, né, galera Olha o Rakitic Por cima do goleiro Pra fora, véio Olha o Lacazette Gol Lacazette Olha o de Maria Ah, deles teguem, aceita o gol 3x0 pra equipe deles Olha o isco O Rakitic matou Pra na direita Buffon Abriu aqui, vela Abanatida Buffon de novo Faz a defesa pra eles Olha o de Maria Meu Deus, cara Os caras, eu não consigo marcar esse jogo, galera Benzema Traz a bola Colocou Sérgio Busca Desperna à direita Buffon Fez a defesa pra equipe deles Mas o nosso time não consegue marcar Eu não consigo marcar Ó, agora só fazer, cara Pelo... Olha aí, ó Não entra, cara Não entra É absurdo G7 Trouxe ela Driblou Colocou no meio pro Benzema O que que vai acontecer? Olha aí Olha essas coisas, mano Terminou, galera Termina o jogo aí 4x0 pra equipe adversária Vamos ver as estatísticas aí, galera Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas Vamos lá Vamos ver a... 4x0 tem que ser O cara tem que ter chutado muito mais O cara tem que ter jogado muito mais bola aqui Ó, vamos lá Tá aí, galera O cara chutou 10 vezes contra 8 Tá bom 52% de pós-bola com 48 4x0 Aí... Ele tem duas finalizações a mais, ó É só isso Só isso, galera Mas o meu time não consegue marcar Eu chego nos caras Os caras não chegam com vontade É inacreditável, velho Vamos lá, então, galera Mais um adversário encontrado Aí um time brasileiro Com o Neymar Hulk Douglas Costa Alex Teixeira O Luiz Gustavo Ramires Marcelo Davi Luiz Miranda Daniel Alves E Diego Alves Fechando a equipe deles Vamos lá, galera A gente precisa vencer Porque se a gente não vencer, cara A gente vai... Acho que cai agora, né? Vamos cair daí Não sei, galera Vamos lá Tem que ganhar... Eu sei que a gente tem que ganhar 4 pontos, galera 4 pontos é o necessário Pra gente sair dessa situação aí Que a gente se meteu, galera Mas vamos lá Para o jogo, então, velho Vamos nessa E tá lá, galera Terminou o primeiro tempo de jogo Veja isso, galera Zero chutes a gol pra todo mundo Ninguém bateu no gol, galera Ninguém bateu no gol Zero a zero Olha Zero a zero de finalizações, galera Olha No time de time Eu acho que é a primeira vez que isso acontece Um primeiro tempo inteirinho Sem ninguém Sequer bater no gol, galera Aqui, pelo menos, na série, né, velho Olha o isco Grande bola Vamos bater no gol só pra iniciar Não vai, galera A bola não tá indo no gol, velho E, galera Olha só Vai pintar o primeiro chute no gol Der Stegen Salva a nossa equipe ali Aqui Tite Ótima recuperação Tem o Neymar em cima pedindo Grande bola pro Neymar Trouxe ela Tentou o drible Tem dois em cima dele Ele vem com a bola ainda Neymar Veio trazendo ela Colocou no meio Pra Gessé Rodrigues Gessé Rodrigues Deu o drible Perna esquerda Diego Alves Olha o Neymar Lá Vem o Neymar Driblou pro meio o Neymar Trouxe ela o Neymar Driblou mais um Grande lance Menino Ney Pra fazer Véio Beleza, galera 0x0 o jogo Estou feliz que foi 0x0 Porque pelo menos agora Eu consegui somar pontos O Benzema tirou a incrível nota De 5.4, cara 5.4 Gessé Rodrigues 5.7 Neymar 5.5 Só nota horrível, cara Só nota horrível, velho O time dele jogou aí Só o Hulk Ele ficou com a nota parecida E o Douglas Costa, mano Inacreditável Dois chutes a gol pra nós Contra um dele Inacreditável, galera Tem dois jogos Pra fazer uma vitória Preciso ganhar uma Pelo menos Vamos ver se a gente consegue Vencer agora, galera Vamos nessa Vamos lá então, galera Adversário encontrado Vamos ver aí A equipe deles Felipe Anderson De bala Quadrado Eu acho que é o Marquiso Ali, né, galera Nainggolan Felipe Melo Alexandre Miranda Aquele zagueiro ali Outro não sei quem é Tem o Abate E o Buffon, galera Fechando ali A equipe deles A gente precisa ganhar, galera Temos duas chances ainda Precisamos ganhar Se empatar não vale de nada Se perder Muito menos Se ganhar, galera Acaba esse sofrimento E amanhã começa a nova temporada Se Deus quiser, velho Vamos lá pro jogo, então Bola rolando Valendo aí O jogo E olha só A equipe deles Dele Stegg salvou Gol Felipe Anderson Aberto o placar Pra equipe deles Primeiro ataque é gol Jesse Rodrigues Colocou no Benzema Veio com a bola Benzema Tentou o lance Driblou pra lá e pra cá Colocou no menino Nem vai fazer Não fez Voltou a Benzema A bola não entra A bola não entra Inacreditável, galera Benzema colocou no Neymar A batida Olha o Griezmann Lá vem o Griezmann Tirei o Benzema de campo Olha o Ardentura Eu não acredito, cara Gol Ardentura E que golaço, galera Foi um erro ali da equipe deles Mas ele chegou de perna direita E colocou na caixa do goleiro Ardentura É o nome do gol Empato O jogo 1x1, galera Mas o empate não serve de nada Pra nós Mas olha Estamos agora a um gol De sair dessa situação, galera Coloquei o Griezmann Nossa O Griezmann entrou com outro âmbito em campo Olha o Neymar Vem trazendo ela O Neymar Colocou no Griezmann Trouxe a bola O Griezmann Vem vindo ele com a bola Tá aí, galera Entrou bem em campo Olha só o Griezmann Grandilas Colocou o Chericheve Gol Chericheve Nosso time aproveita Duas falhas da zaga adversária Vira o jogo Eu fiz três mudanças Parece que mudou o karma da equipe Mudou a energia da equipe Parece outro time aqui, galera Olha só Parece que tá dando tudo certo agora Que isso Isco Trouxe a bola Olha o Griezmann Passando Meu pai Amado por pouco Que não pinta mais um, galera Olha o Neymar Grande jogada Chericheve Colocou no Griezmann Griezmann entrou na grande área Vai fazer mais um Pra fora Pra fora, Griezmann Foi por pouco Que não pintou mais um gol Da nossa equipe Olha só a subida Chericheve Chega nela Coloca no Neymar Colocou no Neymar Vamos lá, Neymar Contra o Abate A zaga tirou de lá Pintou os canteis, galera 80 minutos de jogo Vamos lá Lá vem bola na área Lá vem o cruzamento Vai pintar a bola na área Cruzamento feito Que é que chega Tira a zaga de lá Voltou com o quadrado Ai meu Deus Não Isso Chericheve Baita bola No Griezmann Deu o drible Griezmann Colocou Ardenturan Tentou a jogada Ele faltou velocidade, né galera Não tinha como eu ganhar do Abate Ali na velocidade Tentei o drible pro meio Não deu certo Olha o Jorge Alba aí Contra o quadrado É certo que ele ia driblar pra trás Jorge Alba Salva lá Galera Acabou o jogo Acabou essa temporada maldita Mano Tem que segurar esse tempinho aí Lá vem o Abate Não Alba Não Alba De novo não Alba De novo não Alba Alba Codim pra tirar de lá Galera Foi assim o primeiro gol No primeiro tempo No início do primeiro tempo A bola volta pro Neymar Tá impedido Tá impedido o jogador da equipe dele Esse Ai galera De novo De novo Quadrado Vindo pro meio da área Mano Não deixa Boa Sérgio Ramos Boa O Alba tá sendo humilhado Lá pela ponta esquerda Nos laterais estão muito maus Na partida Galera Muito mal mesmo Veio Olha o Nainggolan Rakitic travando Boa Boa Só na bola Rakitic Pro Griezmann Vai Griezmann Abre lá em cima pro Neymar Griezmann Bola Bola aberta Vai que atua Neymar Vai que dá pra chegar Neymar Neymar chegou Foi puxado Foi empurrado Foi tudo Juiz vai dar cartão Mano pra equipe deles 2 minutos já crescem Galera Vamos lá Último lance do jogo Vai Tchere Tchere Tira daí time Ai Godin Não galera Ai meu Deus Lá vem o quadrado de novo Ele tá cansado Fecha 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 Boa Boa Acabou 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 galera Graças a Deus Galera Mano Conseguimos vencer Por duas cagadas Da equipe dele Duas cagadas O Alba foi melhor Tá de Pepe Sei lá galera De sacanagem Que o Alba foi melhor Mas tá aí galera Jutamos 8 vezes 1 contra 7 Vamos 53% de poste de bola E tá lá Conseguimos os 14 pontos Pra se manter Na primeira divisão Graças a Deus Galera Começando agora A próxima divisão No Amp Espero que essa gravação Vá ao ar Né galera Já que Vocês sabem como é que tá As coisas aqui Mas beleza galera Até isso aí Valeu demais pra sua companhia Espero que tenham gostado Do vídeo Teste divertido Não se esqueça de deixar o seu like Se gostei Valeu Até a próxima Aquele abraço Falou E tchau